Bom, na aula de hoje a gente vai começar a ver um pouco sobre Python. Ainda vão ser conceitos simples, a gente vai fazer tarefas bem simples por essa aula e pelas próximas aulas. Mas logo logo a gente vai conseguir fazer coisas mais complexas conforme a gente for aprendendo a programar no Python. Bom, vou começar com um problema bem simples, que é calcular a média de três números. Então imagina que isso me dá um número x1, um número x2, um número x3 e eu quero calcular essa média m, média aritmética simples entre esses três números. Bom, a gente pode fazer isso na mão, mas a ideia de programar é conseguir simplificar as tarefas que a gente quer realizar. Então a gente pode usar o Python para fazer essa conta pela gente, como se fosse uma calculadora. Então para isso a gente pode usar o terminal do Python. Então se você for no terminal, vou aumentar um pouco o tamanho da imagem, e você digitar Python, Então, você acessa o terminal do Python, é o nome que a gente usa, que é um programa que você consegue digitar coisas aqui e ele vai computar para você. Então você dá instruções e o Python vai interpretar essas instruções e executar essas instruções. Bom, o que aparecer aqui pode variar dependendo de qual máquina, qual sistema operacional você estiver usando, qual versão do Python, tá? Então eu particularmente estou usando um Mac com Python versão 3.76 instalado. Bom, o terminal, tanto o Mac quanto o Linux vai ter um terminal, o Windows também tem um terminal, certo? Você pode instalar o Python e usar o Python a partir do seu terminal, mas talvez seja mais fácil no PyCharm, usar o terminal no PyCharm. Se você olhar o PyCharm, então o PyCharm está com nenhum arquivo aberto, tá? E aí você pode clicar aqui embaixo em Python Console, tá? E aí você pode escrever as mesmas coisas que eu vou mostrar agora, tá? Então sempre que no meu código, nos meus slides, tiver essas três setinhas, três sinais de maior, significa que eu estou digitando algum comando no console do Python, tá? O terminal do Python. Se aparecer esse terminal aqui para você, na verdade esse é de fato o terminal que você teria para o Linux, ou para o Windows ou para o Mac, tá? Então o terminal de linha de comando mesmo não é o do Python, tá? E esse daqui sim é de fato o Python, tá? Então o mais fácil é usar o console do Python direto por aqui, mas se você tem familiaridade com linha de comando, com uso de terminal, você pode também abrir o Python direto no terminal digitando Python, tá? Bom, então digamos que você digitou Python lá no seu terminal, ele vai mostrar alguma informação, tá? Que vai depender do Python que você estiver usando. E aí você pode digitar uma expressão qualquer, tá? aritmética aqui para poder calcular ela. Então se você digitar 5.8 mais 9.3 mais 5.9, entre parênteses, barra 3, né? Que significa dividido por 3, ele vai dizer 7, tá? Então só para mostrar aqui, se eu disser, por exemplo, qual que é a média entre 7.2, 1.3 e 5.0, ele calculou essa média da 4.5, tá? Bom, o que a gente pode fazer em termos de operações aritméticas no Python? Então, a gente pode somar números, a gente pode subtrair números, a gente pode multiplicar, dividir, e a gente pode inclusive fazer exponenciação, tá? Por exemplo, eu posso perguntar quanto que é 2 elevado a 3, que dá 8. Então, aqui ó, 3.2 mais 7, ele vai responder 10.2. 5.3 menos, menos 2, então o número negativo, né? Menos 2, 7.3, 2 vezes 7.5 dá 15, 15 dividido por 3 dá 5, 2.5 elevado ao cubo dá 15.625 e assim por diante, tá? E se você, por exemplo, tentar dividir por zero, você vai receber um erro do Python. Então, é bom vocês irem se acostumando com esse tipo de mensagem de erro do Python, tá? Então, o Python vai dizer que você fez alguma besteira na hora de programar. Bom, a gente não pode dividir por zero. Então, ele avisa aqui, tá? Aparece essa mensagem de erro. E nessa mensagem de erro, ele tá falando que, olha, divisão por zero, tá? Então, é importante ler essas mensagens de erro que possam acontecer nos programas de vocês pra entender o que tá acontecendo e poder corrigir. Bom, como na aritmética que vocês aprenderam na escola, a gente também tem essa ideia de precedência de operador. O que você faz antes, certo? Se você escreve algo do tipo 2 mais 3 vezes 7. Quanto que dá esse número? Esse número é 2 mais 3, 5, vezes 7, 35. Ou esse número é 2 mais 3 vezes 7. 3 vezes 7, a gente sabe que é 21. Então, esse número dá 23. Bom, dá 23, tá? Porque a gente tá acostumado já na aritmética que primeiro eu multiplico antes de somar, né? Então, aqui a gente também tem essa ideia de precedência. O que deve ser feito primeiro, tá? Então, o número negativo, né? Colocar esse menos na frente do 2 é o que tem maior precedência. Antes de somar, multiplicar, fazer qualquer coisa, a gente olha e vê que aquele número é um número negativo. Multiplicar e dividir precede somar e subtrair. E, em caso de empate, a gente executa da esquerda para a direita. Só que, assim como na aritmética, a gente pode usar parênteses para forçar a precedência. Então, se eu digitar 2 mais 3, entre parênteses, vezes 7, aí sim é 35. A gente só pode usar parênteses, tá? Quando você aprende matemática no ensino fundamental, médio, a gente aprende a colocar chaves ou colchetes para ficar mais visível onde está abrindo um, onde está fechando, né? Aqui, a gente só pode usar parênteses. Chaves e colchetes existem no Python, mas significa uma outra coisa, tá? Então, eu posso fazer 2 mais 3 vezes 7, que dá 23. Ou 2 mais 3 vezes 7, que dá 35. Eu posso fazer expressões mais complexas aqui também. Então, eu estou fazendo 2 mais 3 vezes 7, aí depois somando 15, certo? E aí, depois multiplicando por 2. Então, vai dar 100. E se eu me confundir e colocar um colchete aqui, ao invés de parênteses, vai dar uma coisa estranha. Vai dar esse 50, 50, tá? Mais pra frente, vocês vão entender por que ele está dando essa coisa estranha aqui, 50, 50. Isso daqui é uma lista com dois itens, cada um valendo 50, tá? Mas não se preocupe com isso agora. O que você precisa se preocupar agora é que você não pode usar colchetes ou chaves nas suas expressões aritméticas. Bom, então, digamos que a gente quer calcular a média final de MC-102, tá? E aí, a gente tem uma média ponderada dos testes, T. Então, digamos que você tem o teste 1, que tem peso 1, e o teste 2 teve peso 2, tá? Então, T1 foi sua nota no primeiro teste. T2 foi sua nota no segundo teste. E digamos que L é a média ponderada dos laboratórios. Digamos que a gente só tivesse três laboratórios, tá? O L1 com peso 1, o L2 com peso 2 e o L3 com peso 3. Então, L1 é a nota que você tirou no primeiro lab. L2 é a nota que você tirou no segundo lab. L3 é a nota que você tirou no terceiro lab, tá? A média é a média ponderada. A gente pega a média ponderada dos testes, a média ponderada dos laboratórios. E a gente faz o cálculo daquela média harmônica ponderada, tá? Você consegue encontrar isso no plano de desenvolvimento da disciplina. Bom, se eu soubesse as notas que eu tirei nos dois testes e nos três labs, como é que eu calculo a média, a expressão toda, quando você troca esse T e esse L aqui, dá essa expressão meio horrorosa aqui, certo? E que no Python eu escreveria algo desse tipo, tá? Então, mesmo sendo uma expressão muito complexa, muito grande, eu consigo escrever isso no Python, não tem problema, tá? Aqui eu já substituí quais são os valores das notas. Então, esse 10 dividido por alguma expressão, essa expressão é 3 dividido por alguma coisa, certo? Essa alguma coisa é 3 vezes 1 mais 2 vezes 8, digamos que você tirou 3 no primeiro teste e 8 no segundo teste. E aí você divide por 3 para tirar a média ponderada. E assim por diante, tá? Então, eu posso escrever toda essa expressão no Python para realizar esse cálculo. Mas é bem pouco legível, certo? Você tem que ficar destrinchando muito o que é cada parte aqui dessa ponta. Então, o que seria muito bom é se a gente pudesse guardar, como a gente fez nessa expressão aqui, quais são os valores das notas, né? Qual é o valor T1, qual é o valor T2, L1, L2, L3? E guardar esses cálculos intermediários, né? Então, qual é o valor de T, qual é o valor de L, para depois calcular o valor de M. Tá? Infelizmente, o Python deixa, né? Qualquer linguagem por nossa vai deixar a gente fazer isso. Tá? Então, eu consigo fazer algo mais longo do que só aquela linha, mas muito mais legível, o que é muito importante para a gente na computação. Tá? Então, quando eu escrevo T1 é igual a 3, eu estou colocando esse valor 3 no que a gente chama de variável T1. Tá? Então, eu estou guardando a informação, o número 3, tá? nesse lugar aqui que chama T1. Então, quando eu escrever T1 agora, na verdade, eu vou estar escrevendo 3. É basicamente a mesma coisa. Tá? E eu posso fazer isso para as outras notas também. T2 é igual a 8, L1 é igual a 10, L2 é igual a 7.6, L3 é igual a 8.7. Tá? Então, agora a gente, se eu escrever qualquer um desses nomes, na verdade, significa esses valores. E aí, eu posso fazer também aquelas contas intermediárias, né? Ah, então a média dos testes é T1 mais 2 vezes T2 dividido por 3. Tudo bem? Então, T1 vai pegar o valor 3 e o T2 vai pegar esse valor 8 aqui e a gente vai fazer 3 mais 2 vezes 8 dividido por 3. Se eu digitar no terminal do Python só o nome da variável, ele vai imprimir para mim qual é o valor que essa variável tem. Então, a gente sabe que a média de teste foi 6.333. E eu posso calcular a média dos laboratórios do mesmo jeito. L1 mais 2 vezes L2 mais 3 vezes L3. Tudo entre parênteses dividido por 6. E se eu digitar só o nome L, eu estou calculando qual que é o... Eu vou pedir para o terminal do Python me mostrar qual é o valor atual do L. Então, ele mostra para mim 8.54999. E agora eu posso calcular a média a partir desses valores intermediários que eu calculei aqui, TIL. E posso pedir para imprimir a média e imprimir aqui o 7.73. Bom... E aí... Então, a gente conseguiu fazer esse cálculo. Esse cálculo é mais legível do que eu estou fazendo, do que a expressão que a gente tinha antes, que era uma expressão enorme. Então, dá para entender melhor o que eu estou fazendo aqui em cada passo. Pensa um pouco o que aconteceria se todas as notas fossem zero. Para o vídeo um pouco, pensa o que aconteceria se todas as notas fossem zero. Analisa cada linha de novo, um, dois, três, etc. e pensa o que aconteceria, tá? Bom... Se você fizer isso, você vai ver que você vai ter um erro de divisão por zero. Inclusive, você pode simular esse código no terminal, se você quiser, digitando essas mesmas coisas, exceto essas linhas 8, 11, 14, porque isso... O terminal do Python está mostrando para a gente o valor da variável, tá? Se você colocar tudo como zero, você vai ter uma divisão por zero. Bom, como é que a gente resolve isso? Por enquanto, não tem muito como a gente resolver. Na aula que vem, a gente vai ver algo que vai ser capaz de lidar com isso. Bom, então eu falei aqui que esse T1, T2, L1, L2, L3, T, L e M são variáveis. O que são variáveis? Esses são nomes que a gente dá para alguma região da memória do computador, tá? Então, na aula passada, eu falei sobre a memória do computador e falei que cada bloquinho, cada caixinha da memória tem um endereço, né? Então, a memória, ela tem... Ela é quebrada em pedaços, em geral de um byte, e cada pedaço tem um endereço, tá? Variável é uma forma de a gente programar mais fácil sem ter que se preocupar em qual é esse endereço, tá? Então, a variável, ela armazena a informação, tá? A gente pode guardar alguma informação nela, algum dado. E ela tem um nome bem definido, por exemplo, L1, L2, T1, T2, M maiúsculo, L maiúsculo, tá? E aí, a vantagem de usar as variáveis, do que quando a gente programa mais em baixo nível que a gente não tem esse conceito, é que a gente não tem que decorar qual que é o endereço de memória que a gente está armazenando a informação, tá? A gente só precisa saber o nome da variável. Então, eu vou lá e guardo a informação 10 na variável X. Não me importa onde na memória do computador foi guardado, esse valor 10. Me importa que toda vez que eu acessar a variável X, sempre usar a variável X, eu vou obter o valor que está guardado nessa variável, no caso, o valor 10. E é muito importante a gente escolher bons nomes de variáveis para que o código seja legível, tanto para a gente quanto para os outros. Bom, por que que chama variável? Bom, vem do fato de que o valor pode mudar, tá? Então, eu posso, por exemplo, falar X igual a 10 e pedir para o Python imprimir o valor de X. E ele vai imprimir 10. Mas pode ser que esse valor mude depois para 15. E se eu pedir para imprimir de novo, ele vale 15. Tá? Então, quando eu digo X igual a 10, você não tem que pensar que isso é uma coisa fixa. X é igual a 10 e nunca mais vai deixar de ser igual a 10. você tem que entender o seguinte, tem uma caixinha na memória, um lugar na memória, um endereço da memória que eu dei o nome de X. E eu estou guardando o valor 10 nesse lugar da memória. Tá? E depois, aqui na linha 4, eu estou guardando o valor 15 nesse lugar da memória, perdendo esse valor 10 que eu tinha antes. Tá? E agora, quando eu quiser o valor de X, eu vou obter 15, não 10 mais. Bom, como é que a gente escolhe nome de variável no Python? Tem que começar ou com uma letra, tá? Uma letra normal do alfabeto, de A a Z, ou com o que a gente chama de underscore, que é aquele símbolo que você consegue se você segurar Shift e apertar o botão do menos no seu teclado. tá? Então, é uma barra maior do que o menos que fica embaixo na linha. Então, a gente chama isso de underscore. Então, por exemplo, eu posso chamar minha variável de X, Y, underline, ou underscore, X, variável, minha, underscore, variável, tá? Não posso chamar minha variável de 9, porque o Python vai achar que sou o número 9. Não posso chamar ela de 9X, não posso chamar ela de interrogação X, tá? Por quê? Não começa ou com uma letra ou com underscore. Os outros caracteres depois do começo, né, dali pra frente, o caractere é o nome que a gente dá pra qualquer símbolo que pode ser escrito. Pode ser letra, número ou underscore novamente, tá? Então, posso chamar X1, posso chamar de X, underscore 1, mas eu não posso chamar de X, exclamação, tá? Ou X espaço 1, tá? Então, você escolhe uma letra ou underscore pra começar e aí depois você segue com letras, números ou underscore, tá? Símbolos especiais como espaço, interrogação, exclamação, você não pode usar. E uma coisa muito, muito importante é que tem diferença entre maiúscula e minúscula, tá? A variável Xzinho é diferente da variável Xão, você pode ter as duas no seu código. Vai ser confuso você ter as duas no seu código, certo? Isso pode gerar confusões, então é melhor evitar, mas você tem que estar ciente de que importa ser maiúscula ou minúscula, tá? Então se você escreveu minha variável dessa forma com tudo em minúscula, você tem que toda vez que quiser usar essa variável escrever dessa forma, você não pode trocar pra um M maiúsculo, por exemplo, aqui no começo. Tem alguns nomes que você não pode usar pra nome de variável, tá? Porque significa outra coisa em Python, tá? Então seu nome já tá reservado, já tá guardado pro Python usar ele pra outras coisas. não são variáveis, tá? São comandos do Python, mas você não pode chamar, por exemplo, sua variável de if, porque existe um comando no Python que chama if. Você não pode chamar de import, não pode chamar de wire, então tem alguns nomes que você não pode usar na hora de criar suas variáveis. Como que você escolhe bons nomes de variáveis quando você estiver programando? Usa nome significativo pro que você quer guardar, o que você quer fazer, tá? É melhor você chamar de nome do que de n, se você vai guardar o nome de uma pessoa, ao invés da variável chamar n, pode chamar a variável de nome. Mas tem que tomar um certo cuidado pros códigos não ficarem muito longos e até chatos de lerem e difíceis de ler, tá? Então evita nome muito grande. Em geral, nome é melhor do que a variável que chama nome do aluno de mc102, tá? Porque provavelmente tá claro dentro do contexto que você tá guardando o nome de um aluno de mc102, então não preciso deixar tão grande esse nome. Algumas vezes é útil ter uma variável com nome maior, tá? Que explique melhor o que tá sendo feito, mas em geral os códigos ficam bem feios, bem ruins de ler. Então não usa curto demais nem longo demais, tá? E tenta colocar um nome que significa uma coisa. Se você guarda o endereço de um aluno na variável x, quem lê seu código dificilmente vai entender que x é um endereço, tá? E é importante ser consistente na hora de programar, tá? Você pode tanto escrever nome do aluno com underscore, tudo minúscula, ou o nome do aluno com cada letra aqui separada, cada letra de cada palavra começando com maiúscula e sem underscore, tá? E esses são dois estilos bem comuns em programação. tá? Não misture os dois de nenhuma forma e na verdade tente usar a primeira forma porque é a forma como o Python convenciona. Então, o Python ele tem uma convenção de estilo que a gente deve seguir quando a gente está programando, quais coisas a gente deve ou não fazer, como dar nome para variáveis, como dar nome para outras coisas, algum... Então, um conjuntinho de regras que não são obrigatórias, mas é o que torna o código mais fácil de ler dentro da comunidade do Python, tá? Deixa o código mais caro num código Python que você encontraria na internet, tá? Então, tentem se acostumar a usar dessa forma. Tudo minúscula sempre, tá? Não sei que faça muito sentido usar maiúscula por algum motivo e separado por underscore se você tiver mais de uma palavra. Bom, variável é aquilo que muda, tá? Constante são valores que não mudam, tá? Então, 2.34 é 2.34 e nunca vai mudar de valor, tá? Menos 7.107, 10 e assim por diante. Então, esses caras a gente chama de constantes, tá? Bom, atribuição é o que a gente chama de guardar um valor em uma variável, tá? E a gente usa isso usando o igual. Então, a gente acabou de ver isso lá no exemplo do cálculo da média, tá? E aí, a gente pode armazenar uma constante numa variável, tá? Então, quando eu escrevo x igual a 10 no meu código em Python, eu estou pegando essa constante 10, esse valor 10, e estou armazenando esse valor 10 nessa variável x, tá? A gente diz que eu atribuí 10 para x, tá? Mas, eu posso também atribuir o valor que está numa variável para outra variável, tá? Então, eu posso escrever x é igual a y. Isso significa que tem algum valor guardado no y que eu vou agora guardar no x, tá? Bom, então, eu posso, por exemplo, escrever y igual a 10 e aí, eu escrevi y, o terminal vai me mostrar que y vale 10. Se eu fizer x igual a y e pedir para escrever x, x agora vale 10, tá? Se eu fizer y igual a 15, y agora vale 15, tá? Mas x continua valendo 10. Então, isso é uma coisa bem importante de entender. Aqui, eu peguei o valor 10 e guardei, copiei esse valor 10 para essa variável y. Quando eu fiz x igual a y, eu copiei o valor que está em y para a variável x, tá? Então, quando o y muda de valor, x continua o mesmo, porque são variáveis diferentes. Então, imagina que você tem duas caixas, você pega um papel, escreve 10 e guarda na caixa y. aí você pega a caixa y, vê o que está escrito lá dentro, 10, e aí você copia esse 10 para um outro papel e coloca o papel na caixa x. Certo? nesse momento, as duas caixas têm, cada uma, um papel que está escrito 10. Agora, se você for na caixa y, pegar o papel que está lá dentro, jogar ele fora, que é o que eu estou fazendo aqui, e escrever um novo papel 15 e guardar dentro da caixa, o que está na caixa x continua sendo 10. A mesma ideia dessa coisa física que eu tentei escrever é o que está acontecendo lá. O valor está sendo sempre copiado de uma variável para outra. Então, tem que tomar um pouco cuidado, tem que começar a aprender a pensar dessa forma de programação e esquecer um pouco da matemática. A matemática te diria que x é igual a y, significa que os dois têm o mesmo valor, são só a mesma coisa. Na computação x e y não são a mesma coisa. Elas são duas variáveis diferentes que estão armazenando agora o mesmo valor, mas não significa que no futuro vão continuar armazenando esse mesmo valor. Bom, o que acontece nesse código aqui? Não cheguei, não fiz nada no terminal, vou lá e digito x, porque eu quero saber qual é o valor da variável x. Ele vai me dar um erro, dizendo, olha, x não foi definido. Por quê? Porque eu nunca usei essa variável x antes, então ele não sabe quem é x. Se eu escrever x igual a 10, e aí escrever x, aí quando eu escrever x, de fato, ele vai falar que vale 10. Então, essa variável x, ela só passa a existir, qualquer variável, quando a gente faz a primeira atribuição. Aqui x não existia, quando eu escrevo x igual a 10, x passa a existir e começa com o valor 10. bom, e se eu escrever isso daqui, 10 igual a x, certo? Matematicamente, eu escrever x igual a 10 ou 10 igual a x é a mesma coisa. A gente tem esse erro aqui, na linha 3. Não posso atribuir para um literal. 10 é um literal, uma constante. Eu não posso atribuir o valor da variável x para 10. Então, esse igual, é muito importante que vocês tenham isso em mente, não é a igualdade matemática, é atribuição de valor. E você pega o valor da direita e atribui para a variável da esquerda. Na esquerda, sempre tem que ser uma variável. Na direita, pode ser qualquer expressão, inclusive uma expressão aritmética mais complicada. Você não pode inverter isso. Bom, por enquanto, eu só dei exemplo usando números. Mas as variáveis podem guardar muitas outras informações além de números. Então, por exemplo, eu posso guardar um texto. Então, eu posso ter uma variável que se chama texto igual e eu posso passar o texto mc102. Então, o tipo de uma informação, é um termo que a gente usa em computação, vai definir para a gente quais são as operações que a gente pode fazer com essa informação e qual é o resultado dessas operações. Então, aqui eu tenho 10.3 mais 5.2, e isso daqui vai dar 15.5. Mas olha só, se eu pegar esse texto mc, você sabe que são textos porque está entre aspas simples, tá? Mais 102 que está entre aspas simples, também é um texto, não é um número 102, é o texto 102. isso daqui vai dar mc102, está vendo? Essa soma é diferente dessa soma. Essa soma coloca esse texto no final desse texto. A gente chama de fazer uma concatenação. se eu escrever mc, o texto mc, mais 102, o número, eu recebo um erro, tá? Porque o Python me diz que eu não posso concatenar uma string com uma coisa que não é uma string. então eu posso concatenar apenas string com o string, já vou falar que é string, mas string é a ideia de texto, tá? Enquanto que o que eu tenho aqui é um número inteiro, que ele é o int, tá? Então essa que é a ideia do tipo de informação. O tipo de informação, você tem uma informação guardada lá e a gente diz o que é realizar operações sobre essa informação e quais tem que ser os resultados. então somar dois números, o resultado tem que ser a soma de dois números. Somar dois textos é colocar o primeiro texto na frente do segundo texto, que a gente chama de concatenar, tá? Então a gente vai ver alguns tipos de dados que o Python tem agora, tá? Ah, eu não posso somar mc com 102, mas se eu fizer mc vezes 2, tá? Isso o Python entende que você quer somar mc com mc e aí isso é concatenar mc com mc então dá um resultado mc, mc. Então note que eu posso pegar um texto e somar com um texto, eu posso pegar um texto e multiplicar com um número, mas eu não posso pegar um texto e somar com um número, tá? Por quê? Porque o tipo da minha informação está me dizendo que eu não posso fazer isso. Quais operações posso fazer, quais operações não posso fazer e as que eu posso fazer qual vai ser o resultado. bom, números reais, que a gente chama de ponto flutuante na computação, tá? Vai ser o tipo float, tá? Float é exatamente de ponto flutuante e é o tipo que a gente usa no Python e em muitas outras linguagens para representar números reais, tá? só que ele é limitado na quantidade de dígitos que ele pode representar. A gente não pode também representar qualquer número real, tá? Pi tem infinitos dígitos após a vírgula, então eu não consigo representar, não consigo armazenar o valor pi numa variável. O que eu posso fazer é armazenar o pi até uma certa casa decimal, digamos, o pi com 10 casas decimais. Mas isso não é o número pi, certo? Isso é uma aproximação de qual é o valor do número pi. E quando a gente trabalha com números floats, é importante a gente saber que a gente pode ter erro de precisão por causa da forma que o float funciona, tá? Bom, então, por exemplo, 15.3 dividido por 3 deveria dar 5.1, mas ele me disse que dá 5.1 0,0,0,0,0,0,5, tá? Então, isso é um erro de precisão que a gente tem. 5.3 menos 2.1 deveria ser 3.2, mas ele acha que é 3.1999,9, até 7, tá? Então, ele está arredondando, ele está, desculpa, errando para cima aqui na linha 2 e errando e errando para baixo aqui na linha 4. É bem perto da resposta que a gente queria ter, tá? Mas não é a resposta de fato que a gente gostaria de ter. 5.3 mais 1.9 deveria dar 7.2 e dá 7.1, 9,9,9. 0.1 mais 0.2 dá 0.3 e ele erra aqui no final, tá? Agora, coisas curiosas podem acontecer, tá? Se eu pego 15.6 e divido por 3 e multiplico por 3 de volta, deveria dar o próprio 15.6, certo? O problema é que quando eu faço essa divisão, tem um erro de precisão aqui desse float. E aí, quando eu multiplico por 3, eu não recupero esse erro, tá? Então, ao invés de dar 15.6, dá 15.6 com 1 lá no final. Então, tem que saber, vocês não precisam se preocupar muito com isso nesse momento, vocês estão aprendendo a programar ainda, mas isso é uma coisa importante na computação de quando a gente trabalha com esses números reais de ponto flutuante, a gente tem erros que acontecem, esses erros, inclusive, podem crescer muito se você faz uma grande quantidade de operações. Como que eu represento um número de ponto flutuante em termos de constantes? Eu posso escrever em notação decimal, como eu estou acostumado na escola, 4.2, 3.1, menos 7.8. se eu quiser um float representando o número 2, se eu quiser um número real, 2, ao invés do número inteiro, 2, são coisas diferentes em termos de programação, eu ainda coloco o ponto e aí eu coloco um zero na frente. Então, 2.0 é um número float, porque eu coloquei ponto zero aqui no final. Então, eu também posso usar a notação científica, que a gente escreve dessa forma. 2 e 3 significa 2 vezes 10 elevado a 3. 2 e menos 3 significa 2 vezes 10 elevado a menos 3. Menos 1 e menos 4 significa menos 1 vezes 10 elevado a menos 4. Então, o que está antes do e é o número que eu estou multiplicando e aí depois você entende como 10 elevado a algum número. Então, o e 3 é como se fosse 10 elevado a 3. Só que você não pode escrever só e 3. Se você quiser só 10 elevado a 3, você ainda tem que colocar o 1 aqui na frente. Então, sempre tem um número e outro número. Isso vai ser a notação científica. Outro tipo que a gente tem é o tipo de números inteiros que a gente chama do tipo int. Então, ele representa números inteiros com qualquer quantidade de dígitos. E aí, as constantes são representadas por números inteiros na base decimal sem o ponto. Então, 0, 2, menos 3. Então, esses caras são diferentes de 0.0, 2.0, menos 3.0. Diferentes no sentido de que eles são de tipos diferentes. Um é um número inteiro e outro é um número real. Aqui, por exemplo, não tem erro de precisão. No número real pode ter erro de precisão. A gente pode escrever também os números inteiros em outras bases. Então, por exemplo, se eu quiser pegar um número que está em binário e guardar ele, eu posso colocar 0, B e o número. Então, 0, B, 1, 1 é o número 3 em decimal. Posso usar base octal, base 8, e aí eu uso um 0, o minúsculo. Então, 0, o minúsculo, 1, 1 é o número 9 em decimal. E também posso usar base hexadecimal, usando 0x no começo. O 0x11 é o número 17 em decimal. Para base decimal, você usa os números de 0 a 9, para representar, de 0 a 9, e aí A é 10, B é 11, e assim por diante. A gente raramente, assim, dificilmente a gente vai usar isso na nossa disciplina, pode ser que venha usar, não sei, em algum laboratório, mas, o mais incomum, diria. Depende muito com o que você estiver trabalhando, em geral, a gente usa direto a base decimal. Então, lembrando novamente, 2.0 e 2 tem tipos diferentes. Esse cara é um float, esse cara é um int. Bom, vamos resolver o seguinte problema, bem bobo e simples, mas só para eu ilustrar um conceito importante. A gente tem duas pizzas e a gente quer dividir igualmente entre 5 alunos e a gente está com preguiça de fazer a conta, tá? Então, a gente vai pedir ajuda para o Python. Bom, se a gente pegar 16, eu estou supondo que cada pizza tem oito pedaços, se a gente pegar 16 e dividir por 5, dá 3.2, tá? Só que não dá para cada um comer 3.2 pedaços de pizza, tá? Então, a gente vai tentar de novo. Bom, eu quero que a resposta seja um número inteiro, certo? É como a gente aprendeu a fazer divisão inteira com o resto, tá? No sinto fundamentado, no sinto médio. Então, se eu escrever 16 barra, barra, 5, agora o resultado é 3, tá? Então, essa barra, barra é o operador de divisão inteira, tá? Então, isso daqui é divisão real, 16 dividido por 5 dá 3.2, 16 barra, barra, 5, certo? Divisão inteira dá 3. Tá bem? Quantas fatias sobram de pizza? Bom, dá para fazer uma conta, 3 vezes 5 dá 15, isso daqui é 16, então falta uma fatia de pizza, certo? Se eu escrever 16% 5, isso daqui é o resto da divisão inteira de 16%, tá? Então, esse por cento é o que a gente chama de operador de resto da divisão inteira ou módulo, tá? Esse é um termo que a gente usa em matemática, eventualmente vocês vão aprender um pouco mais sobre módulo, tá? Mas módulo é basicamente o nome que a gente dá para o resto da divisão inteira, tá? Bom, tudo bem. E se a nossa expressão misturar float e int, certo? Eu tenho um número float que eu multiplico por um número int, que eu divido, que eu subtraio, somo, etc. se eu fizer, por exemplo, 2.0 mais 3 dá 5.0, tá? Mas deixa eu te mostrar aqui no terminal, 2 mais 3 dá 5, um número inteiro, 2.0 mais 3 dá 5.0, um número float. Dividir sempre vai me dar um resultado float, porque a divisão é real, tá? Dividindo com uma barra. Essas outras expressões que a gente viu, somar x com y, subtrair y de x, multiplicar x e y, fazer x elevado a y, fazer a divisão inteira de x por y e ver o resto da divisão de x por y, o resultado vai ser int, sem somente se o x e o y forem ambos inteiros, tá? Ambos int. x e y é int e o resultado vai ser int quando eu faço alguma dessas operações. Se um deles ou os dois forem float, o resultado vai ser float. E, por exemplo, 16 barra barra 5 é 3, um número inteiro, 3. Por quê? 16 é um número inteiro, 5 é um número inteiro. 16 barra barra 5.0, mesmo eu estando pedindo para fazer a divisão inteira de 16, um número inteiro, por 5.0 que é um número float, tá? Como um deles é float, o resultado vai ser float. mas vai ser o resultado da divisão inteira. O resultado de 16, divisão inteira, 5.0. Vai dar um número 3, só que vai dar um número 3 em float, não em int. Mesma coisa se eu fizer resto da divisão, tá? Então, eu tenho um número float, resto da divisão por um número inteiro, vai me dar um número float. Tá? Tudo bem? Bom, outro tipo que a gente tem é o tipo STR, tá? Que vem de string, ou cadeia, se fosse em português, tá? Cadeia no sentido de que é uma cadeia de letras e números, né? O que a gente chama de caracteres. E aí, a gente chama de STR, então, esse tipo que representa o texto no Python, tá? E é uma sequência constante, vai ser uma sequência de caracteres, então, coisas que você pode digitar no seu teclado, certo? Então, letras de A a Z, símbolos como menor, maior, ponto, vírgula, exclamação, barra, barra invertida, colchetes, e assim por diante, os números também, tá? só que você tem que limitar essa sequência de caracteres ou por aspas, aspas duplas, certo? Ou por aspas simples ou apóstolas, tá? Então, eu posso escrever um texto em Python assim, por exemplo, uma string em Python, tá? String é o termo que a gente usa para texto na computação. Posso usar aspas duplas ou posso usar aspas simples, tá? Não tem problema. A ideia é que você escolha um estilo e use somente esse estilo. Se você prefere aspas duplas, use aspas duplas. Se você prefere aspas simples, use aspas simples, tá? E eu só posso fazer isso com textos que só tem uma linha no meu código. Se eu quiser ter um texto com várias linhas, porque o texto é maior, por exemplo, aí eu tenho que delimitar por três aspas aspas duplas, tá? Então, por exemplo, texto é igual a três aspas duplas, esse é um texto com várias linhas, na verdade, com três linhas, três aspas duplas para fechar. Então, essa variável texto está guardando todo esse texto aqui de três linhas, tá? Inclusive, com a quebra de linha daqui para cá e assim por diante. A gente vai ver mais sobre esse TR daqui a pouco no curso, um pouco mais para frente. Bom, se eu tiver uma constante ou uma variável, eu posso usar esse comando type para descobrir qual é o tipo dela, tá? Então, type 2.0 vai me dizer aqui que é uma class, uma classe, eu vou explicar o que é uma classe mais para frente no curso. Por enquanto, pense apenas que está dizendo qual é o tipo, está dizendo que é o tipo float. O tipo de 2 é um int, tá? E o tipo de 2 entre aspas é str. Isso aqui é um texto que tem um conteúdo 2, não um número 2. Se eu fizer x é igual a 10 barra 3 e perguntar qual é o tipo de x, ele vai me dizer que o tipo de x é float, tá? Bom, a gente sabe que divisão inteira, desculpa, divisão real sempre vai me dar um número float, mesmo que os dois números sejam inteiros. Se eu fizer y10 barra barra 3 e perguntar tipo de y ele vai me dizer que é um inteiro, não um int. Bom, a gente também pode converter entre esses tipos, tá? Usando int, float ou str, tá? Então, se eu escrever str o número 3, ele vai me dar a string 3, o texto 3, se eu fizer str o número float 3.5, ele vai me dar string 3.5, tá? Então, eu estou convertendo do tipo inteiro, tipo int, tipo float para o tipo string, tipo texto, tá? Se eu falar float do texto 3.5, ele vai me dar de fato o float 3.5. Float do texto 3 também vai me dar o float 3.0, ele é esperto o suficiente para saber que você digitou só o 3, mas se passou o comando float, deve ser o 3.0, tá? Ele não vai te dar o int 3, você está pedindo para converter para o tipo float. Mesma coisa para o int, int texto que é o número 3, vai dar 3, int 3.5, vai dar um erro, porque 3.5 não dá para converter para um número inteiro, o texto 3.5 não dá para converter para um número inteiro, porque não representa o número inteiro na base 10, então é isso que ele está reclamando aqui. O literal inválido para o comando int, com base 10, 3.5 não é o número inteiro na base 10, esse texto não representa. A gente vai ver outras conversões de tipo que são úteis durante o curso, tá? Bom, então a gente viu bastante sobre aritmética, variáveis, esses tipos, e por enquanto a gente ficou usando só o terminal do Python para isso, tá? E esse terminal do Python ele é bastante útil se você quer fazer pequenas tarefas, tá? Coisas muito rápidas que você precisa fazer, às vezes você precisa calcular uma fórmula e a fórmula vai dar trabalho calcular na mão, mas ela não é tão difícil de escrever, qualquer coisa do tipo, tá? E ele também é bastante útil para você testar algumas ideias, testar alguns códigos, entender um pouco como algumas coisas funcionam, às vezes você está trabalhando com uma coisa que você nunca trabalhou antes e, ah, quero entender como é que isso funciona, e você abre o terminal do Python e começa a brincar um pouco para entender o que está, como funciona, que inclusive eu sugiro que vocês façam com conteúdo dessa e de outras aulas, tá? Fussar bastante para entender o que está acontecendo, ver qual é o resultado que as operações dão, quando dá um erro, tentar entender porque deu o erro e etc. Só que para programas maiores, a gente usa um ou mais arquivos com a extensão .py, tá? Então, você está acostumado com a extensão .doc, .txt, .mp3 e por aí vai, tá? Os nossos programas em Python vão ter essa extensão .py. E aqui a gente vai conseguir armazenar qualquer código fonte que vai ser executado pelo interpretador Python, tá? Então, isso permite várias coisas. Permite que eu vá criando esse arquivo aos poucos, às vezes o que eu quero fazer é muito grande, então eu programo um pouco hoje, um pouco amanhã e assim por diante. Isso permite compartilhar o código entre a equipe, então eu faço um pedaço, outra pessoa faz outro pedaço e a gente junta isso para resolver o problema que a gente tem, né? Então, permite a colaboração e a reutilização, tá? E permite também a correção desse código, né? Pode ser que tenha algum problema, um bug no código, então você pode abrir o código, corrigir ele, alterar, tá? Então permite um monte de coisa, tá? A computação toda é baseada nessa ideia de que os programas vão estar em arquivos e esses arquivos vão ser editados, manipulados, distribuídos e etc. Então, vou dar um exemplo de um arquivo .py, tá? Então, por exemplo, pode ser o prog1.py, é o nome do arquivo que eu dei, tá? E a numeração de linha, ela não vai fazer parte do código, tá? Então, por exemplo, esse código aqui, t1 igual a 3, t2 igual a 8, é aquele código que eu fiz no terminal para calcular a média de MC-102, tá? Então, aquele exemplo lá. Então, basta você pegar um arquivo, você pode pegar vários editores de texto diferentes, tá? Você pode usar isso, pode inclusive usar o bloco de notas do Windows, mas não recomendo, tá? Porque ele não vai ter várias funcionalidades interessantes, de programação, tá? Mas você digita esse código e salva com o program.py. Vou tentar mostrar aqui rapidinho no PyCharm, tá? Então, deixa eu criar um novo... desculpa, não aqui, eu quero na aula de variáveis. Tá? Então, eu estou aqui no PyCharm e aí eu falo assim, ah, eu quero um novo arquivo, tá? E, por exemplo, ele chama teste.py. Bom, aí, nesse teste.py eu vou escrever no programa, por exemplo, ah, no teste 1 eu tirei 3, no teste 2 eu tirei 2.5, no lab 1 eu tirei 10, e assim por diante, tá? Então, eu estou escrevendo esse código aqui e aí depois eu vou salvar esse... eu vou salvar esse teste.py ou esse prog1.py, tá? E aí, para executar esse programa no terminal, eu digito pythonprog1.py, tá? Então, se eu estou aqui no meu terminal, eu vou sair... Ah, isso é importante, eu não falei antes, mas se você abrir o terminal do python, tá? Você pode sair escrevendo kit, abre, fecha, parênteses, tá? Então, eu vou... eu vou na minha pasta m62, ignorem esses comandos que eu estou dando, tá? e aí eu vou na aula de variáveis, corre, isso, tá? Só verificar uma coisa, certo. Então, esse é o meu programa cache prog1.py, então, eu posso vir aqui e falar python, se eu escrever só python, eu abro o terminal do python, onde eu posso escrever coisas tipo 3 mais 5 e ele me dá a resposta, tá? mais, o que eu vou fazer é escrever python e o nome do meu arquivo, tá? E quando eu apertar enter, ele vai executar o meu arquivo, tá? no PyCharm, você também consegue rodar vindo em run, tá? Isso vai mudar, dependendo se está no Windows, Linux ou Mac, tá? Mas você vai ter em algum lugar aqui run e aí você consegue rodar o programa que você quer, tá? Tudo bem? Bom, se eu mandar rodar o programa 1.py, que é exatamente aquele que está no slide, acontece nada, tá? Não impresso nada aqui. Bom, mas e essa linha 9, né, que eu estou pedindo para imprimir o valor da variável n? Isso daqui só funciona no terminal do Python, tá? A gente vai precisar dar um comando de fato para impressão quando a gente está no arquivo .py. Então a gente pode usar o comando print para imprimir informações no nosso código, tá? Então, ao invés de só escrever m, que é uma coisa que funcionaria no terminal do Python, mas não funciona quando eu tenho o arquivo .py, eu vou escrever print, abre parênteses, m, fecha parênteses. O vermelho aqui é só para ficar claro que eu estou dando um comando do Python, tá? Isso daqui você não precisa pintar o seu texto de vermelho de nenhuma forma. E isso daqui vai imprimir lá o número que a gente quer. Bom, então esse comando print me permite imprimir várias coisas, tá? Podem ser variáveis, podem ser constantes, tá? Ou até mesmo expressões. eu posso escrever, por exemplo, print, abre parênteses, 2 mais 3, fecha parênteses, vai imprimir 5, tá? Então, por exemplo, se eu imprimir ali ao invés de m na última linha daquele código, imprimir, fazer print, abre parênteses, t, vírgula, l, vírgula, m, fecha parênteses, ele vai imprimir os três valores para mim, tá? Separado por um espaço aqui entre eles. não precisa ser só variáveis, podem ser constantes, pode ser um misto dos dois, não precisam ser dos mesmos tipos, tá? Então, se eu pedir print, abre parênteses, 2, 1.3 mais 2, vírgula, o texto ABC, vai imprimir 2, espaço, 3.3, porque calculou o valor dessa expressão, espaço ABC, tá? O ABC vai ser impresso sem as aspas, porque é um texto, então ele imprime só o texto direto. Por padrão, esse print vai imprimir separado por espaço e ele vai terminar a linha, tá? O que significa a próxima vez que eu der um print, vai aparecer na linha de baixo, tá? Então, isso daqui está lá no meu código fonte, isso daqui é o que vai ser impresso no meu terminal, tá? E se eu tiver dois comandos prints no meu código fonte, vai imprimir isso numa linha e depois a outra informação na outra linha, tá? Se você quiser separar as coisas não por espaço, mas por outra coisa, por exemplo, por vírgula, ponto e vírgula, ou qualquer outra coisa, tá? Você escreve as coisas que você quer imprimir, vírgula, tá? E aí você escreve sep igual, e aqui você vai colocar alguma string, algum texto do que você quer imprimir, tá? Então, aqui eu falei, olha, eu quero que separe por vírgulas, então vai imprimir dois vírgula três e vai terminar a linha. Próximo comando print vai imprimir na linha seguinte. vocês precisam talvez ter uma visão que não é muito da geração de vocês, mas da ideia de máquina de escrever, né? Muitas dessas coisas tem um certo paralelo com máquina de escrever, então as coisas de terminar a linha é a mesma ideia da gente dar um enter na máquina de escrever e isso vem pro editor de texto, né? Pra você apertar no Word e tal. Então, terminar a linha aqui eu quero dizer como se fosse apertado um enter na hora de imprimir o texto, mesmo que não é o usuário que tá apertando o texto, tá? Se eu quiser que não termine a linha, porque depois eu quero continuar escrevendo nessa mesma linha, tá? E eu posso usar esse, colocar isso daqui, esse end igual a abre fecha as aspas. Então, isso daqui é o texto vazio, tá? É a string vazia, tá? Um texto que não tem nada. Tá? Então, isso daqui que eu tô falando imprime dois e três separados por vírgula e como que você termina esse texto com nada, Por padrão ele terminaria a linha. Tá? Então, o próximo print vai começar na mesma linha. Eu posso também escrever print dois, três, não ter esse sep, tá? Só escrever dois, três vírgula end igual a abre fecha aspas, tá? Isso vai imprimir dois e três, só que separado por espaço e vai terminar ali. Bom, esse programa tem pelo menos um problema, tá? Quando a gente olha pra ele, tá? Ele tá calculando essa média e tá imprimindo ela, tá? Tá? Mas se eu quiser calcular outra média, média a partir de outras notas, quiser calcular a média do meu colega agora, eu tenho que abrir meu arquivo .py e alterar esses valores, certo? Mas o que eu queria era que o programa pedisse para o usuário que ele digitasse o número das notas dele e aí sim calculasse qual é a média. tem outro problema nesse código, tá? Tenta dar uma pensada qual é o problema nesse código. Bom, a gente pode ler dado do teclado através do comando input. Então, por exemplo, eu posso fazer x é igual a input, significa que eu quero que a pessoa digite alguma coisa agora no terminal. Tá? O input ele vai ler uma linha inteira até o enter. Tá? Então, tudo que você digitar até a primeira vez que você apertar a tecla enter vai ser guardado nessa variável x. Tá? Então, ele vai te devolver uma string que tem todo esse texto até todo o texto dessa linha. Tá? E a gente também pode colocar no input uma mensagem para o usuário saber o que ele tem que digitar. Então, eu posso escrever o seguinte, x é igual a input, e aí se eu colocar algum texto dentro do input, tá? Uma string, né? No input, ela vai ser impressa para eu mostrar para o usuário que ele tem que digitar alguma coisa, para ele entender que é para digitar alguma coisa. Bom, se eu quisesse ler um int ou um float, eu quero ler um número, eu vou calcular a média, eu não quero ler um texto, eu não quero que a pessoa conte, ah, no primeiro lab eu tirei 3, certo? Eu quero, ó, qual foi a sua nota do primeiro lab? 3. Qual foi a nota do segundo lab? 7.5. Tá? Então, se eu quiser ler int ou float, eu vou converter, eu vou usar a conversão de tipo para converter o texto, converter a string, tá? Para um int ou para um float. Então, essa é a versão final do nosso programa que calcula a média, tá? Então, eu estou fazendo o seguinte, t1 é igual a float input entre com t1, tá? O que isso significa? Vamos por partes. Entre com t1, é uma string, certo? Essa string aqui é um texto. Quando eu passo isso para o input, o input ele vai ler um número, desculpa, ele vai ler um texto, né? Que o usuário digitar. E ele vai, então o valor dessa expressão aqui, que está entre esses parênteses do float, vai ser um texto, certo? Uma string. e aí, esse comando float vai converter esse texto para, de fato, um número real, para um float, tá? E isso é a mesma coisa aqui nas cinco primeiras linhas. E aí, aqui, eu estou fazendo as contas de t, l e m, e aí, depois, eu estou imprimindo qual que é a média final, m. Tá? Então, vamos ver esse programa executando. Só achar ele aqui. Bom, esse é o programa, tá? Cate é um comando de terminal que mostra o conteúdo de um arquivo, tá? Caso você esteja curioso. Então, esse daqui é aquele programa lá que está lá no slide, tá? Então, o que acontece se eu digitar python prog 3.py e ele me pede, ó, entre com t1. Ah, então eu tirei 7 no primeiro teste. Entre com t2. Ah, tirei 9 no segundo teste. Entre com l1. Ah, tirei 7.2. Entre com l2. Tirei 3.4. Entre com l3. Tirei 8.7. E aí ele calcula a média final pra mim. Então, esse é o primeiro aplicativo que a gente viu de fato na disciplina que faz alguma coisa. Faz uma coisa boba, simples, né? Calcular essa média, dava pra fazer na mão. Mas em breve a gente vai aprender a fazer coisas mais complicadas, tá? Então, cada um desses comandos tava pedindo pra eu entrar com um número, isso o input tava fazendo, e o float tava fazendo a conversão desse cara pra guardar nessa variável, tá? Ou, por exemplo, uma coisa que pode acontecer. Entre com t1. Ah, ele tá esperando um número float e eu digo que eu tirei 7 nesse laboratório. E aí eu tenho um erro. Tá? Então, por quê? Qual é esse erro que ele tá falando? Eu não posso converter a string 7 pra float. Não sei fazer isso. Tá? Inclusive, uma coisa muito boa de se olhar é o seguinte, ele conta pra você onde foi que esse erro aconteceu. Então, esse erro aconteceu no arquivo prog3.py na linha 1. Tá? E ele, inclusive, mostra a linha 1 aqui pra mim pra eu ver. Tá? Então, é muito importante ler esses erros, tentar entender qual é essa mensagem de erro que tem aqui no final, que é dada, pra entender qual foi o problema que aconteceu e também usar isso pra corrigir eventuais problemas no seu código. Aqui, no meu programa, meu programa quebra se a pessoa digitar uma coisa que não é um número. Idealmente, ele avisaria o usuário, falasse assim, olha, você não digitou um número válido, digite novamente. não tem como fazer isso, mas a gente precisa avançar um pouco mais no conteúdo pra vocês verem como fazer esse tipo de coisa. Bom, então, hoje o conteúdo da aula é esse, e aí a próxima aula a gente vai começar complementando essas coisas, a gente vai aprender a tomar decisões, fazer uma coisa se uma coisa é verdade, se não é, e assim por diante. Tá? Então, sugiro que vocês brinquem bastante com o terminal do Python, aproveitem pra tentar usar o PyCharm, instalar o PyCharm no computador de vocês, rodar os exemplos que eu digitei aqui, tentar umas outras coisas, ver o que acontece, umas expressões, atributo variável, fuçem bastante, o quanto mais vocês fuçarem, mais vocês vão aprender. Tá? e o teste referente a esses slides já está disponível no Google Playroom pra vocês fazerem. Certo? Bom, então até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.